O primeiro bom momento foi do Icaza. Danilinho bateu da entrada da área e assustou o goleiro Márcio. De novo o Icaza no ataque, agora com o Zulu, que exigiu grande defesa de Márcio. O Atlético respondeu na cobrança de falta de Wagner Carioca. O goleiro Jonathan do Icaza defendeu com dificuldades. No segundo tempo, lateral direito Jonas cruzou e Diogo Campos cabeceou para a defesa do goleiro Jonathan. Grande chance desperdiçada pelo Dragão. Nesse lance, Zulu saiu livre dentro da área, tentou o toquezinho por cima, mas Márcio fez a defesa. Atlético no ataque, Josimar bateu de fora da área, outra grande defesa do goleiro Jonathan. Jogada de Júnior Viçosa para o chute do volante Wagner Carioca. E de novo, Jonathan do Icaza impedindo o gol do Dragão. O Icaza chegou pela esquerda, Zé Carlos cruzou e Zulu, dentro da pequena área, bateu por cima do gol. Grande jogada do Atlético, de Josimar para Thiago Feltri, que fez bom cruzamento na cabeça de Júnior Viçosa, que colocou por cima do gol. O gol da vitória do Icaza saiu aos 23 minutos do segundo tempo. Danilinho tabelou com Zé Carlos, que soltou uma bomba na gaveta do gol de Márcio. 1 a 0 Icaza. Golaço do lateral esquerdo, Zé Carlos, ex-Goiás. E placar final em Juazeiro do Norte.